Música Agora, 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 mutado, 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 geral mutado Ih, os caras já chamaram pra discussão, pô Opa, discussão Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, Guilherme O Akari apertou Sem querer, né Isso daí é só pra reunião Mas peraí Esquipa, 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 esquipa todo mundo ali embaixo Ah, eu botaria no Akari, mano Não, pô, senão vai zoar o jogo, cara Eu quero zoar o jogo Ô, Jô, aperta a tab Aperta a tab que você vê as missões que você tem que fazer, tá ligado? Ih, galera, morreu tem que fazer missão também Quem morreu tem que fazer missão Então a gente não consegue Isso Tá gritando porque eu achou Cês só esqueceram de falar Os caras voltaram na cara ainda Eu botei na cara, foda Vai, multa, multa, multa Aperta a mostrar essa E até a hora E juntar Aperta a estudar Aperta a Thanksgiving T Man, o Ixi Qual foi, qual foi, quem chamou Cris E aí Cris Eu achei o corpo Eu achei o corpo Descendo ali Ali perto da gasolina Tá ligado Mas não Sinceramente eu não sei muito os nomes Dos lugares Já morreu dois Tem umas paradas mais fáceis O Cris e o Gito estavam juntos Ali embaixo numa salinha Não tinha como ele matar dois caras Eu passei por eles, então o Cris e o Gito já não devem ser Eu passei E por que você pode falar aqui Você e os dois Porque vocês tem que usar lógica Mas não é lógica Ô Léo, ô Léo Como é que tu vai falar por você Como é que tu Você tem que falar por você Pô Peraí, peraí Eu falei que você é o Akarin Ô Léo Um pode ser o Akarin Porque você passou ali Se você passou ali Você viu que eu tava na sala Ô Léo Você viu que eu tava na sala E o corpo tá passando a sala Ô Léo Por que tu vai me acusar assim não Eu morro naquela sala O que, o que O que Você vai me acusar Eu passei por você Eu tava fazendo missão Eu não sei lógica O cara que morreu Ele não morreu naquela sala Eu passei por você Ele não morreu naquela sala Quem passou pela boca Você também passou lá Então Você passou também Eu vou esquivar agora Porque eu não vi Mas eu acho Eu não vi ninguém Eu não vi ninguém Então eu não vou acusar ninguém Eu acho que é o Akarin E o NJ Porque tá falando muito Não, amém, amém O NJ Amém que não Amém que não, pô Passei pelo Léo E não matei o cara, pô Ele tava sozinho Ele tava me seguindo Quando eu encontrei com o menor Você parou de me seguir Ih, caralho Achei dessa, hein Beleza Vou ficar te seguindo agora O tempo inteiro Vou seguir o Léo É melhor usar uma comunicação Vamos, vamos, vamos Vamos dar justo Quem fala muita ponteira Tem que ser votado logo Pra descartar É verdade Primeiro, tá me defendendo Por que tu? Eu não tô te defendendo Eu não tô te defendendo Eu falei que eu vi você E o Juju Ai, caralho Como que sai um cara? Porque a gente votou Muta, muta, muta Não, eu vou seguir o Léo Vou seguir o Léo E aí E aí E aí Tchau, tchau Tá, pô, o Leo acabou de achar o corpo e já sabe que não foi ele. Chama um corpo aqui, achei o corpo do Leo, e o NJ tava andando com o Leo no começo. Eu fugi, eu fugi, amei, amei, eu tava com o menor agora, pô, eu fugi, eu fugi, amei, 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 não, não, amei, 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 o Leo começou a me ver, eu saio fora, eu fiquei com medo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ô Cris, me escuta, pô, juro por Deus. Você tá falando que eu que vi o corpo, pô. O menor que viu, pô. Eu acho que o assassino é quem sabe jogar, tá ligado? Porque já tirou comunicação e já tirou oxigênio. Então daqui a gente já tirou a Kari, tá ligado? Eu não sei tirar oxigênio, juro por Deus. E Agnello, a Kari e Agnello, meu irmão, eu confio. Não, é sabotagem, mas sabotagem, quem sabe se eu sou a Agnello. Neymar e Agnello, Neymar e Agnello. Ô Cris, não sou eu. Meu voto é do Cris. Não, o Cris tá muito bem, sempre a todos os outros, pô. Amém, eu tava com o menor, eu tava com o menor, pô. Eu tava com o menor, pô. O NJ, eu vou fazer rolar da elétrica. Então, o NJ. Eu tava com o menor, né? Eu acabei de passar pelo Gil, aqui o Gil já votou, né? Ele falou, não, acabei de passar por ele, velho. Eu tava com o menor, eu tava com o menor. A gente tava aí, a gente foi. Eu tava com o Léo. Não era. Ô, a Kari, a Kari. Juro, juro, eu tava com o menor, pô. Eu falei que assim, o Léo, tá caralho. Eu falei que assim, o Léo. Dei a volta todinha. Fui pro baixo da missão. Encontrei o menor. Eu vim com o menor pra arrumar o que desligaram lá, tá ligado? A gente foi e encontrou o corpo, pô. O Akari, não tá defendendo ninguém. O Akari, não tá defendendo ninguém. O Akari e Bruno Agnello. Amei, ô. Por que que o Cris fica votando? Por que que o Cris fica votando? O Akari é o único que não tá fazendo tarefa. Você sabe que eu não tava fazendo tarefa. Não tava colocado mouse e keyboard no negócio. Ah, e você consegue chamar a reunião? Não tava mouse e keyboard? Ô, é sério. Eu vou votar. Cinco segundos pra votar. Cinco segundos pra votar. É sério. Eu vou no Cris. Se vocês não tiram, eu vou no Cris. Boa. Caralho. Eu vou no Cris. Amém? Rala. Caralho, me tiraram, mano. Confira em mim. Vocês são... O Gil tá fazendo... O Gil tá fazendo missão. Eu tô fazendo missão. Ah, beleza. Tu fica fazendo missão, então. Beleza. Beleza. E fica matando todo mundo. Deixinho, meu irmão. Beleza. Estão amando, não é? Vai, vai. Beleza. 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 Vamos, cara! Vamos, Magnana! GG, guys! Tem que ir no reactor, rapaziada. E tu não veio, menino? Vem, porque o Magnana me matou no meio, mano. Eu tava te dar, porra. Ele é o meu que jogou. Eu tô te dando pra isso, esse jogo. Eu tô te dando pra isso. Sem lógica, parada. Como sem lógica? Boa, gente! Boa, NJ! É claro, teu mic tá muito ruim. Teu mic tá muito ruim. Como sem lógica? É muito ruim? Sem lógica. Primeira primeira parada da parada, o Wagner já veio me atacar sem nenhuma lógica. Quando o cara faz isso, normalmente... E outra coisa, eu falei com a NJ porque o NJ ia andar com o Léo, tá ligado? Não, o Cris, o Léo morreu. Não, não fui eu que matei o Léo, não, pô. Só que ele tava trabalhando. Te tira, caralho. Foi o treinador do tronado, o Gris. E o Agnello. O Agnello defendendo o Neymar, caralho. Claro que não, ele não tava me defendendo. Eu tava atacando o Akari, eu não tava defendendo o NJ. Então, ele foi e atacou o Akari. Mas tiramos o Neymar, pô. Nós fizemos certo. É, eu sei, mas eu tentei tirar o Akari, pô. Alguém eu te tento atirar. Vai, falta um. Ô, 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 Escobar, salvou você ter passado. Preguei, 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 preguei. Eu tô a galera da G.I., mano. Tem que ir atrás aqui. Pô, vou ter que criar outra sala. Vou ter que criar outra sala. I wonder when this ignorance will cease While nothing here is greater than before You better not be told... Obrigado.